Aquela última, para fechar a conta aqui no nosso de primeiro e já pedindo mais uma vez seu like, sua inscrição no canal e ativar o sininho das notificações, uma informação importante que mexeu com os bastidores do Grêmio. O Marinho Saldanha vai explicar para a gente essa história. Se o Luiz Soares está mesmo pensando em se aposentar antecipadamente ao que se estava prevendo. Luiz Soares é o principal jogador do Grêmio na temporada, não só com gols, alguns golaços. E o Marinho Saldanha vai explicar para a gente como é que está essa situação e como o Grêmio está encarando a possibilidade de Luiz Soares, por causa de dores no joelho, antecipar o fim da carreira dele. Fala, Marinho Saldanha. Razan, PVC, todo mundo que está nos assistindo no D Primeira. Olha, a notícia é forte, é impactante, mas não dá para se dizer que o Grêmio foi pego de surpresa. Porque já tinha há algum tempo, desde a semana passada, a sinalização de que Luiz Soares quer antecipar a sua aposentadoria. A grande bomba, a grande explosão ficou por conta da torcida ontem, quando foi divulgada essa informação de que o Grêmio vai se reunir ao longo dessa semana com o Luiz Soares para estabelecer como serão os procedimentos e o que de fato ele quer fazer quando ele quer encerrar sua carreira. O Luiz Soares sofre com muitas dores no joelho direito. Aqui no D Primeira mesmo, a gente já tinha informado isso em outro momento, que ele era preservado de alguns jogos por causa dessas dores. E o cenário se tornou insuportável, a ponto do Soares ter que ser carregado após alguns jogos. O pico da dor, o ápice, foi depois do jogo contra o Flamengo, quando ele precisou ser amparado porque não conseguia caminhar depois da partida no Brasileirão. Isso tudo foi fruto de muitos bastidores, muitos relatos, muita apuração que eu fiz ontem e também hoje. Hoje, o Grêmio já acionou o seu departamento de marketing e o seu departamento jurídico para tratar dessa situação. Se o Soares, de fato, quiser romper o seu contrato, como que vai proceder? Ao mesmo tempo, o Grêmio já entrou em contato com as empresas que foram parceiras na contratação do Soares, porque o Soares foi contratado, é suportado financeiramente por vários parceiros que tem vínculos, que tem contratos, que tem situações legais firmadas com o clube e com o jogador. No Grêmio, o ambiente é de total tristeza, sabe? O clube, mesmo que não tenha se surpreendido, está muito chateado com isso, porque é, afinal, a sua principal figura nesse momento. Mas o Tricolor se sensibiliza com o Soares. Sabe que ele é um cara muito profissional, que ele não estaria fazendo nada planejado, nada errado, até porque nos jogos ele se entrega muito, ele corre pra caramba e isso não está em jogo. Ninguém está colocando em xeque o profissionalismo do Soares, que é um líder e que tem, inclusive, relatado a colegas que têm sentido muitas dores. Nos treinos mesmo, ele faz uma atividade e para, ele fica fora, ele não tem conseguido praticamente treinar e nos jogos é com tratamento e com muita dor. Por isso, o Grêmio se sensibiliza com o jogador e trata dessa situação. Nessa reunião que o Grêmio vai ter com o Soares, o Grêmio vai tentar persuadir o Soares, pelo menos pra esticar a carreira dele, pra manter essa atividade por mais um tempo. Quem sabe até julho, quem sabe até o fim do ano, então o Grêmio quer permanecer com o Soares. Lembrando que o contrato vai até o fim do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio já está também de olho no mercado pra contratar, quem sabe, um substituto pro Soares, alguém que possa ser titular do time. O Grêmio já negocia com os jogadores, já sonda, já tenta encontrar esse possível substituto. A situação é bem grave, digamos assim, é bem triste, é bem... O Grêmio está consternado, pra usar o termo certo, e vai conversar com o Soares pra se estabelecer um prazo. O Renato Gaúcho, pra fechar, já tem essa informação de que o Soares quer parar, quer parar de jogar. E o único fato que resta nesse debate, nessa conversa, seria o quando. Porque o Grêmio já está ciente de que o Soares quer se aposentar antes do fim do contrato. O Grêmio, quando romper com o Soares, vai colocar uma cláusula nesse rompimento que, se ele voltar a jogar, se ele resolver voltar a jogar, o Grêmio vai ser indenizado. Isso pra se proteger do Inter-Miami, o time do Messi, que, como a gente já informou aqui, está de olho no Luiz Soares há bastante tempo. Um abraço! Cláusula Inter-Miami. Gostei desse nome. Importante essa informação até do final aqui do nosso Marinho Saldanha, detalhando tudo da situação do Luiz Cito Soares. Pra quem não está ligado, o Messi foi pro Inter-Miami. E então, os dois que foram grandes companheiros no Barcelona, no trio famoso do MSN, junto com o Neymar. Claro que muita gente sonha em vê-los voltar a jogar junto, mas não me parece que é o caso. Independentemente disso, o Grêmio se respalda, já se antecipa juridicamente. Até que, no chat, o Anderson Bento estava falando da situação, e o Denilson Gomes falou assim, essa dor tem nome e sobrenome. Lionel Messi. Não acho que seja o caso, meu caro Denilson, apesar de não perder a piada que estava quicando. Situação do Luiz Cito Soares, PVC. Muito grave, muito bem relatado pelo Marinho. E vamos esperar a expectativa do Luiz Cito Soares poder jogar em alto nível. Ele contra o Flamengo, saiu com dores, mas jogou muito bem. E o jogo termina com aquela incrível bola nas duas traves que ele finaliza com extraordinária competência. A cláusula, evidentemente, a gente está falando do time dos Estados Unidos, mas o Soares não pode sair do Grêmio para o Inter. Exatamente. Nenhum Inter no caminho do Grêmio, principalmente do Luiz Cito Soares, porque a rivalidade... Eu até ia brincar com isso outro dia, porque a gente estava fazendo transmissão, e aí falava-se do... O Nacional tem essa ligação muito forte com o Grêmio, né? O Nacional que está no grupo do Inter na Libertadores, e o Nacional tem uma forte ligação com o próprio Luiz Cito Soares, uruguaio, que é o pistoleiro centroavante do tricolor imortal. Vamos ver se ele consegue se recuperar dessas dores. Isso seria muito triste se ele tivesse que antecipar a aposentadoria, porque está sendo muito legal ver...